Explode Sou mais um aventureiro No bom Rio de Janeiro Adeus, Belém, tô parado Um dia eu vou pro meu pai Não chore, pois vou sorrir Felicidade, o vento ainda vai partir Hoje o balanço das ondas Eu vou pro mar, eu choro a saudade Amor, o tempo traz a esperança E a ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Em cada pouco que passo Eu vejo em entrada em fantasias Cultura, fulgores e hábitos Com isso eu passo Minha alegria Chego ao Rio de Janeiro Guerra do samba, tabula de futebol Vou viver no dia a dia Embalado na magia Do seu carnaval Explode, explode coração Na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Contagiando e sacudindo essa cidade Explode, explode coração Na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Contagiando e sacudindo essa cidade Explode, explode R$ Explode coração Na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Contagiando e sacudindo essa cidade Explode, explode coração Na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Contagiando e sacudindo essa cidade Explode, explode coração Na maior felicidade, é lindo o meu salgueiro Contagiado e sabundido, essa cidade lá vou eu Lá vou eu, me levo pelo bairro a sensação Sou mais um aventureiro, um hominho de janeiro Adeus Belém do Pará Um dia eu encontro meu pai, não chore pois vou sorrir Felicidade, o pé limita, vai partir Quando o balanço das ondas derrubou No mar eu choro a saudade Amor, o tempo traz a esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Em cada ponto que passo Eu vejo em retratos dos dias Cultura, folclores e amigos Isso que eu faço Minha alegria Chego ao Rio de Janeiro Ferra do samba, na mula de futebol Vou vivendo dia a dia, embalado na magia O seu carnaval explode, explode o coração Na maior felicidade, é lindo o meu salgueiro Voltag trisando e sabentido nessa cidade Voltagando e sabentido nessa cidade Voltagando e sabentido nessa cidade Tchau, tchau.